Não é novidade que a maioria das vítimas de acidentes de trânsito que acabam em estado grave normalmente estão ocupando motocicletas, sejam condutores ou passageiros. E quando se assume o risco de realizar manobras arriscadas, não usar capacete ou mesmo pilotar o veículo com excesso de passageiros ou excesso de velocidade, o resultado pode ser ainda pior. Veja na reportagem de Marcelo Fontenelle como motoristas, motociclistas e autoridades de trânsito lidam diariamente com esses problemas. Imprudência sem limites. É muito fácil flagrar motociclistas em situações perigosas no trânsito. Alguns pilotam sem o capacete, principal equipamento de segurança deles. Mas, além disso, é comum o uso de calçados inapropriados para o transporte. Assim como o excesso de passageiros, o famoso zigue-zague entre os carros e ainda avançar ao sinal vermelho, que é uma infração gravíssima. Como consequência, existem vários conflitos entre motociclistas e motoristas de carro. É difícil dividir o trânsito com os veículos? É uma disputa muito grande entre motociclistas e automóveis. São muito imprudência, é ultrapassagem, é indivídua. Muito difícil. Principalmente nesse lugar aqui, que agora não tem retorno, que tem que enfrentar vários sinais e o trânsito não ajuda. Eles invadem, entram na nossa faixa, quebram retrovisor e é confusão do nada. A maioria deles não respeita muito quem é mototaxista. Eles sempre não respeitam. Quem pratica essas imprudências geralmente acredita que nada de ruim vai acontecer. Mas é justamente por isso que a urgência do HUT está lotada. O levantamento feito pelo hospital revela que de todas as vítimas de acidentes de trânsito, 83% delas são motociclistas. Um número bem maior que os atropelamentos, que representam 10%, e acidentes com carro, apenas 6%. As ocorrências da Saipetran, companhia independente de trânsito, atestam os dados alarmantes do Hospital de Urgência de Teresina. De acordo com a capitã Eliane Fernandes, a falha humana dos condutores de moto é a principal causa de acidentes. Como a motocicleta é um veículo que não tem muita segurança, até porque se você vai conduzir uma motocicleta e não tiver atenção, qualquer descuido há uma queda. E uma queda com o veículo que tem o peso que ela tem, ocasiona ao condutor algumas lesões, inclusive lesões graves. Para evitar fazer parte destas estatísticas, basta ter prudência e respeitar a lei. O especialista em trânsito, Sandro Costa, explica o que o motociclista deve fazer para não ter sequelas físicas ou perder a vida ao enfrentar o trânsito. A recomendação é que eles andem em velocidade normal, reduzida, não tentem fazer aquela chamada passagem entre os carros e o outro, que a lei antigamente proibia, mas infelizmente hoje é permitida, e que usa os equipamentos obrigatórios, em especial o capacete. Então, tendo essa prudência, eles vão reduzir esses índices de acidente. Muito bem, olha só, nós vamos continuar falando sobre esse assunto aí. Você viu que para pegar um flagrante de motoqueiro se distraindo ou descumprindo a lei, não é difícil, basta sair às ruas, é usando o calçado inadequado, é usando o capacete também, muitas vezes de forma inadequada. A gente viu aí na própria reportagem, o rapaz estava usando o capacete, mas não prendeu, não afivelou o capacete. Isso aí também não adianta, porque quando você baixa, o doutor Gilberto me dizia assim, o capacete é o primeiro que voa, né? Aí muitas vezes acaba machucando, porque às vezes o motociclista cai em cima do capacete. Excesso de velocidade, bebida alcoólica. O doutor Gilberto está aqui para a gente juntos fazer mais uma vez um alerta, porque os números são impressionantes, são de doer no coração. Veja só, a gente já falou aí de um percentual, Temos os números aí do HUT, nós tivemos no HUT até agora, no ano de 2017, 7.123 vítimas de acidentes de trânsito atendidas no HUT. Desse número aí, 7.123, 83% são quase 6 mil pessoas que deram entrada no HUT esse ano, vítimas de acidente de moto. Dessas pessoas até agora, 45 sofreram algum tipo de amputação. Esse número, o ano passado, no ano todo, fechou em 65. O doutor Gilberto estima que esse ano possa chegar até 80 pessoas amputadas por causa de acidentes de moto. E lá no HUT, a equipe do doutor Gilberto fez um levantamento dos cinco principais fatores que levam aos acidentes com motocicletas. O primeiro, bebida alcoólica. Bebe, vai usar a moto. Se acidenta, se sequela ou morre. Dois, velocidade inadequada, geralmente excesso de velocidade. Três, falta de habilitação. O condutor não está habilitado, pega a moto, não sabe. Enfim, se machuca ou machuca outra pessoa também. Quatro, falta de equipamento de segurança, ao calçado, ao capacete, etc. E o uso do celular já entra nessa estatística também. Doutor Gilberto, bom dia. Bom dia, Nari. Bom dia aos ouvintes. São números que nos preocupam muito. Imagino vocês que trabalham no HUT e que entram nessa estatística dessa forma, doutor Gilberto. E a gente falava ontem na Rádio Cidade Veja, inclusive, sobre esse assunto. Crianças também pilotando motos que chegam com muita frequência lá na HUT, né? É, nós temos uma curiosidade nessa evolução. Em média, esses acidentes envolvendo motocicleta, eles estão aumentando 10% ao ano. Esse número de pacientes sequelados também é uma quantidade alarmante. Nós damos alta todo dia, em média, 20 pacientes que saem sequelados do HUT todo dia. E é uma sequela muitas vezes permanente, né? Muitas dessas, como essas amputações que a gente viu aí, esse número de amputação que a gente se referiu são amputações de pernas e braços. E se a gente somar com aquelas que já chegam amputadas, ou que são amputadas posteriormente por algumas complicações, então esse número é muito maior ainda. Nos causa, assim, uma tristeza muito grande, o valor econômico e social. São pessoas entre 19 e 38 anos de idade. São quatro homens para cada mulher. O que, se alguém perguntar por que está faltando homem no Piauí? Ora, todo final de semana você tem aí entre 15 e 30 homens morrendo vítimas de acidente de moto no estado do Piauí. Então, vai fazer falta, vai. A força de trabalho está sendo prejudicada muito, por quê? Dos 18 aos 38 anos, você está entrando no mercado de trabalho, você está definindo uma profissão, você está constituindo uma família. E é exatamente nesse período que a moto, quando usada de forma inadequada, está atrapalhando a vida dessas pessoas. A gente fala das amputações, doutor Gilberto, e muitas vezes os traumas, né? Os traumas cranianos, por exemplo, que são, em alguns casos, até irreversíveis e levam à fatalidade do paciente. Pois é, quando não, ele fica em estado vegetativo, ou seja, fica numa cama para o resto da vida. Tem os traumas raquimedulares, que você fica paralítico também para o resto da vida. Ou seja, são tantas sequelas que esses pacientes saem, são cicatrizes assim feias, irreversíveis, muitas delas até sem condições de serem corrigidas. Como nós falamos agora com esse, a ausência do capacete, ela tem trazido ao HUT o maior número de cirurgias, buco maxilo do mundo inteiro, provocado por acidente de moto. É o HUT que opera, porque você bate de frente, quebra o nariz, quebra os queixos, perde os dentes, deforma o rosto, é aquela, o esfregado da queda no asfalto, você perde tecido. Então, isso é um número assim que nos assusta. E as crianças e os adolescentes também são nessa estatística do Gilberto? Nós temos outro fator muito grande. Criança de 9 anos de idade, nós temos atendimento de crianças conduzindo motocicleta. Ou seja, se você quando tem um poste físico, um conhecimento, pelo menos de trânsito mínimo, você tem todos esses problemas que nós citamos aí, imagine você, a criança de 9 anos de idade, conduzindo uma motocicleta. Ela ainda não tem nem psicologicamente condições de uma decisão rápida no trânsito. Então, nós sempre abordaremos esse assunto, o doutor Gilberto é aqui nosso parceiro, nesses números para trazer para você essa realidade chocante do HUT, que é entrar no HUT todo dia, se deparar com essa realidade, ele está indo para lá, certamente vai encontrar um quadro parecido com o que ele relatou aqui. E para você, que usa moto, para você que conhece alguém que usa moto, a nossa intenção é sempre alertar, ajudar a prevenir, orientar, mostrar que o que está acontecendo com as outras pessoas pode acontecer com você também, se você não se prevenir da forma correta. Doutor Gilberto, parabéns pelo trabalho lá, muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Obrigada, Eli, obrigada a você, obrigada aos ouvintes, uma disposição. Muito obrigada, um bom dia.